Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 22 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A frente fria trará mudanças climáticas a Mato Grosso do Sul. O consumo médio de água em Três Lagoas é de 700 mil metros cúbicos por mês. E no Dia Mundial da Água, você vai saber também como está a situação dos córregos em Três Lagoas e em região. Já adianto que um estudo aponta que a situação é preocupante. E Três Lagoas inicia a vacinação contra a gripe. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago aí uma matéria saborosa que vem dos rios aqui de Três Lagoas. Quer saber mais? Daqui a pouco eu conto. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o Programa de Energia Social do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Vamos destacar daqui a pouco aquele trágico feminicídio que abalou Três Lagoas. E também vamos falar de outras ocorrências, inclusive de morte em Água Clara após descarga elétrica provocada por raio. E um flagrante, Ana, uma irresponsabilidade no trânsito na BR. Daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo com exclusividade de uma irresponsabilidade que colocou a vida de vários trabalhadores ontem ali entre Brasilândia e Três Lagoas. Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo para esta sexta-feira aponta céu com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a temperatura máxima de 29. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 28. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 28. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, sexta-feira deliciosa. Ela chegou. Ah, ainda bem, né? Vencemos a semana, né? Graças a Deus. Tem alguém que está mais contente ainda. Por que será, né? Por que será? 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar alta, 84%. Olha, também, né? Chuvinha, né? Não é para menos, né, Ana? Vamos, então, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E a gente vê um tempo bem nublado, né, Ana? Isso não quer dizer que vem mais chuva com a frente fria que está chegando aí? É, exatamente, Totó. Tem possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia hoje aqui para Três Lagoas e para todo o Mato Grosso do Sul, viu? O estado está prestes a enfrentar mudanças climáticas significativas devido à influência de uma frente fria que se aproxima aqui de Mato Grosso do Sul. É isso que o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê para esta sexta-feira. Um aumento aí de nebulosidade e queda dos números marcados pelos termômetros. A chegada dessa frente fria traz consigo ainda a possibilidade de chuvas, variando de fraca, moderada, com potencial para precipitações mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa instabilidade é resultado direto da atuação da frente fria, que favorece a formação de nuvens e ocorrências de chuvas em toda a região. O Centec prevê temperatura mínima de 22 nas regiões sul, sudeste e leste do estado. Os ventos predominantes devem soprar do leste e sudeste com velocidade variando entre 30 km a 50 km por hora, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km por hora. Diante deste cenário, é importante que os moradores e visitantes estejam atentos às condições climáticas e tomem as devidas precauções, especialmente diante da possibilidade de chuvas intensas e rajadas de vento. A recomendação é evitar áreas abertas durante tempestades e garantir a segurança de objetos que possam ser impactados pelo vento. A mínima hoje em Três Lagoas, já está quanto agora, Totó, a mínima aqui na cidade? 24 graus. 24 graus. E a máxima... Fresco. Fresquinho, né? E a máxima não vai passar dos 31 hoje, viu? Então não vai ser aquele dia calorão não, viu, Totó? Vai aumentar um pouquinho, mas vai chegar no máximo 31. Que bom, vai ser uma temperatura até agradável aí. É verdade. Em vista dos últimos dias, viu? É, a temperatura, eu acredito que não vai cair tanto aí, né, com a frente fria chegando, apesar que já lá no sul já o pessoal já está experimentando acordar com 11 graus, máxima de 18 no dia e tudo mais. Sim. Mas nós estamos no centro... É outra realidade, né? Centro-Rest brasileiro, né? É diferente por aqui, mas para aqueles que não estão acostumados com temperatura mais baixa, com certeza vai puxar uma cobertinha aí sem ar-condicionado. É, com certeza, tem que ir de dar com blusinha já de manhã. Ah, mas está gostosa a temperatura, né? Está muito bom. Ai, que bom, que maravilha, né? Ô, gente, mas nós falamos aí, né, sobre a questão da preocupação, porque tem possibilidade de rajadas de vento fortes, muitos raios têm sido registrados aqui no estado durante esse temporal, esse período muito seco, durante esse período de calor, aí quando vem a chuva, vem com o temporal. Falando inclusive em temporal, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 6 horas e 38 minutos, porque ontem, gente, um peão, um morador em Água Clara, infelizmente acabou morrendo justamente durante um temporal, durante um período de chuva, por conta de uma descarga elétrica. O Alfredo Neto tem todos os detalhes pra gente desta ocorrência e da morte deste homem, né, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, 33 anos, Ana, ele era morador de Paranaíba, estaria em Água Clara visitando a mãe quando foi colocar o celular pra carregar. Colocou o celular no carregador, conectado na tomada e foi mexer no celular durante uma forte chuva. Um raio atingiu a residência e a descarga elétrica acabou tomando a rede da residência e atingindo a vítima que foi identificada como Leandro Moreira. Leandro Moreira de Paula, que tinha 33 anos e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e indo a óbito no local sem chance de salvamento. Infelizmente, Água Clara, a gente vê que é uma cidade que se expandiu por conta do plantio de eucalipto e não acompanhou aí a modernidade das residências com para-raio ou alguns locais próximos com para-raios e isso acaba agregando ali para a descarga elétrica nas residências devido aí a essa forte pressão que temos aí do tempo aonde chegou essa frente fria, o clima estava quente e esse choque térmico acabou causando esse temporal carregado com nuvens carregadas de energia e trazendo aí risco para as pessoas. E a gente vê que tanto os institutos de meteorologia quanto as defesas civis, sejam de Transagoas, Estadual ou da Capital, sempre alertam para esses perigos de não mexer em aparelhos conectados à tomada ou simplesmente não procurar locais aonde sejam propícios para a queda de raios, como debaixo de árvores, debaixo de estruturas metálicas ou ficar em áreas descampadas, como em fazendas, áreas abertas aonde a pessoa se torna o ponto mais alto para um raio poder fazer a conexão e a descarga com o solo. Infelizmente, esse homem acabou sendo vítima desse raio, morreu dentro da residência sem chance de resgate e a polícia civil foi chamada. O local foi isolado, foi feito o trabalho de perícia assim que a polícia científica de Transagoas foi ao local. Posteriormente a esse trabalho de perícia, o corpo foi removido para Transagoas, aonde deu entrada aqui no IMO, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e posteriormente vai ser liberado para os familiares fazer o velório e o sepultamento na cidade de Paranaíba, aonde ele residia e teria ido apenas em Água Clara passar as festividades ali com a mãe dele, o final de semana. Iria passar esse final de semana com a mãe, infelizmente acabou perdendo a vida dessa forma tragicana. Que triste, hein, Alfredo? Que triste, que situação, né? A gente lamenta muito este caso, deixa todos os nossos sentimentos, nossa solidariedade aos familiares deste homem que morava em Paranaíba, inclusive a nossa colega Talita Matsushita, que é da Cultura FM de Paranaíba, nos informou que ele deixa quatro filhos, inclusive um recém-nascido. Olha que tristeza, né? Um jovem ainda, um homem novo, deixando aí quatro filhos, inclusive um recém-nascido. A gente lamenta muito e pede forças aí para a família, né? Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos nesse momento tão triste. E fico alerta mais uma vez, né, Alfredo? Conforme você disse, para as pessoas se atentarem a essa questão. É muito comum a gente ver as pessoas durante tempestade, muitos raios que têm sido registrados aqui no Estado, estarem manuseando aparelhos eletrônicos na tomada, o que é perigoso por conta da descarga elétrica e isso pode atingir as pessoas. Então, muitas pessoas às vezes não acreditam, né? Mas olha aí a situação, aconteceu bem pertinho aqui de Três Lagoas, em Água Clara ontem, e agora é um período que se registra muitos temporais, muitas tempestades com os raios, e as pessoas precisam se atentar para esta situação, né? É, Ana, e principalmente nós que vemos enfrentando essa onda de calor, uma coisa que aprendemos na escola. Calor mais frente fria é propício para temporais, temporais esses que na nossa região tem uma grande precipitação de ventos e raios. Então é necessário sempre ter aquela abordagem para ficarem atentos, tanto com as árvores quanto com as coberturas, não só por conta dos raios, mas também por conta das quedas, já que muitas das estruturas que foram feitas aí, que têm algumas coberturas, como bares, lanchonetes, acabam tendo aí estruturas que foram feitas há mais de 10 anos e não sofrem aí um período eficaz de manutenção ou de vistoria. E às vezes ali uma estrutura que está enferrujada e está encoberta por conta de um forro ou por falta de inspeção, as pessoas não acabam percebendo, há o risco aí desse material desabar sobre a pessoa, a árvore acabar vindo ao solo e acabar atingindo alguém que está ali tentando se abrigar da chuva, assim como os raios, nos períodos aí de calor excessivo, aonde a chuva chega devido a uma frente fria ou simplesmente por conta aí de um período aí de precipitação que acaba trazendo aí uma onda de chuva muito forte, acaba tendo essa situação. Chuvas em excesso, as chamadas monções e também os raios por conta desse superaquecimento, aonde as cargas positivas do solo com as negativas do ar acabam fazendo aí essa troca de magnetismo e as pessoas que acabam servindo aí como para raio, atrativo para os raios, acabam se colocando aí em situação de risco. Então fica o alerta para as pessoas não ficarem debaixo de árvores, não ficarem debaixo de coberturas e ficarem sempre alertas com os locais. Sempre que perceberem que a chuva está chegando ou saírem mais cedo ou esperar alguns minutos para poder retornar para o local a qual está se destinando, Ana. Alfredo, então fica aí mais uma vez nosso sentimento, solidariedade a esse homem, a esse trabalhador que infelizmente acabou morrendo ontem em água clara, após ser atingido por uma descarga elétrica, enquanto manuseava o celular que estava conectado na rede elétrica, estava carregando ali, ele que é morador de Paranaíba e inclusive participava das cavalgadas aqui em Três Lagoas, no sertanejo aí nosso sentimento, mais uma vez para os recursos familiares. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora, seis e quarenta e cinco, mas Alfredo, falando ainda de notícias tristes, de mortes, infelizmente, ontem Três Lagoas registrou o primeiro feminicídio deste ano, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro, numa situação muito triste, muito lamentável, que chocou toda a cidade, todo o Estado. Tudo bem, as nossas colegas da limpeza desejando bom dia. Ana, infelizmente tivemos essa tragédia. Gilvanda de Paula, que estava ali em um velório, tinha ido no velório da avó, acabou sendo seguida pelo companheiro, o ex-companheiro, perdão, o Pedro Henrique Amaral, de vinte e quatro anos, que, segundo ele, embriagado e armado, teria ido até esse velório atrás da ex-mulher, aonde, chegando no local, sacou um revólver calibre trinta e oito, disparou várias vezes contra a mulher, que foi alvejada ainda no pátio do velório. Gilvanda acabou recebendo dois esparros de armas de fogo, um no tórax e um próximo ao abdômen. Foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiu, acabou evoluindo para o óbito. E também no hospital, uma idosa de 72 anos foi levada após ser atingida por uma bala perdida durante esse feminicídio. A idosa acabou sendo alvejada na perna, não corria risco de morte, passou por cirurgia e foi para o quarto, aonde ficou em observação. Lá, a polícia civil foi chamada porque nas vestes dessa idosa foi encontrado um projétil de uma das balas disparadas que não acertou nem Gilvanda, nem a idosa. Projétil esse que foi apreendido pela polícia civil e anexado ao processo. Depois do crime cometido, Ana, Pedro Henrique acabou fugindo por várias ruas ali do bairro Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, foi feito um cerco pela polícia militar, mas o mesmo conseguiu ser vagido ali do cerco e depois de uma hora a polícia militar conseguiu fazer a detenção dele lá no bairro Vila Piloto, 12 quilômetros depois do crime, aonde o mesmo confessou para os policiais o crime cometido, disse que teria cometido por um minuto de besteira e que estaria arrependido do crime cometido. Ontem ele conversou com a imprensa, deu uma palavrinha, e a gente tem um pouquinho da versão dele sobre o fato ocorrido. Vamos acompanhar. Correto, um minuto de bobeira devido à remoção da cachaça. Acabei matando a mãe da minha filha. Estou arrependido. Ela nunca vai me perdoar. Ana, foi feito buscas pelo canil setorial da polícia militar, que é especialista em buscas de complexidades como arma, drogas, mas não foi encontrado arma no local aonde ele citou. para os policiais ele disse que depois do homicídio ele passou pela Urias Ribeiro na tentativa de fugir, foi para o bairro Nossa Senhora Aparecida onde entregou o carro a um conhecido pedindo para que esse conhecido sumisse com o carro. A polícia acredita que essa arma foi dada para algum conhecido para algum conhecido guardar, já que uma arma de fogo não é qualquer pessoa que sai jogando assim, então possivelmente essa arma esteja com alguma pessoa e a polícia civil já está tentando fazer levantamento da onde essa pessoa passou, aonde esse rapaz passou, com quem ele falou, quem o auxiliou ele nessa fuga e quem pode estar guardando essa arma para ser apreendida e não ser mais usada. Pedro Henrique foi qualificado e autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio qualificado, sem dar chance de defesa para a vítima e por meio de emboscada e também por tentativa de feminicídio qualificado, já que trata-se de uma vítima nada a ver com o caso e também uma idosa. O mesmo já passou pela audiência de custódia e aguarda transferência para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, Ana. Pois é, Alfredo, sobre esse feminicídio que chocou Três Lagoas, o delegado Matheus Palmas, que atua na Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Três Lagoas, Adan, ele gravou um vídeo explicando como foi a prisão do suspeito e o que ele disse do depoimento. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Três Lagoas, em atuação conjunta com a Polícia Militar, elucidou e também realizou a prisão em flagrante de um homem de 26 anos que ceifou a vida de sua companheira e, neste ato, também tentou matar a passageira que encontrava-se no veículo que era conduzido pela vítima fatal. No período da manhã desta data, por volta das 7h30 da manhã, as polícias de Três Lagoas receberam o informe de que acabara de ocorrer aqui na cidade um crime de feminicídio. Nisso, todas as forças policiais, inclusive da Delegacia de Atendimento à Mulher, em atuação também conjunta com o setor de investigações nas Gerais da cidade e também a Polícia Militar iniciaram dirigências e rondas na região, inclusive também com o levantamento e qualificação de testemunhas que presenciaram os fatos. Segundo o apurado e que consta no alto de prisão em flagrante, a vítima estava na companhia de uma amiga sua, de uma vizinha, quando dirigiam-se até um velório aqui na cidade de Três Lagoas. Nisso, o autor que estava em seu veículo começou a bater na traseira do veículo diversas vezes, quando no local já na funerária onde estava ocorrendo um enteiro para os quais as vítimas iam, este indivíduo de posse de um revólver desferiu dois disparos de fogo que atingiram o peito da vítima fatal, companheira deste autor e também um desses disparos acabaram atingindo a perna esquerda da passageira que era a vizinha da vítima que se encontrava no banco do passageiro. As diligências policiais, inclusive, tanto com a atuação da Polícia Civil como também da Polícia Militar, obteram êxito na captura do indivíduo no bairro Vila Piloto, ainda também no período da manhã desta data do dia 21 de março de 2024. O indivíduo foi conduzido até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas onde foi atuado em flagrante. A Polícia Civil conseguiu levantar ao todo sete testemunhas, inclusive uma outra testemunha que se encontrava dentro do veículo no momento dos disparos de arma de fogo efetuados pelo autor. Ainda, também, conseguimos levantar a qualificação de outras testemunhas que estavam no local, na funerária e prestaram os primeiros socorros às vítimas, uma delas, a companheira deste autor, vítima fatal de 42 anos. A Polícia Civil também, de maneira imediata, procedeu a um exame pericial no veículo que era conduzido pela vítima e onde ela recebeu esses disparos de arma de fogo e neste veículo lá foram encontradas manchas de sangue e também um projétil de arma de fogo que foi a disparada pelo autor. Na Delegacia de Atendimento à Mulher, o delegado de Polícia responsável pela ocorrência autuou este autor pelo crime de feminicídio e também este mesmo crime de feminicídio qualificado para além disso pela emboscada e o recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da ofendida na forma consumada com relação à vítima fatal companheira deste autor. Com relação ao disparo na perna da amiga da vítima que se encontrava no banco do passageiro, o autor ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado pela emboscada ou outro recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da ofendida. Ao todo, caso condenado pela primeira vara criminal de Três Lagoas poderá receber uma pena de reclusão de até 50 anos de cadeira. A Polícia Civil de Três Lagoas reforça o compromisso na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica na cidade e também solicita que qualquer caso de violência que seja recebido por qualquer cidadão da cidade seja imediatamente comunicado às forças policiais seja através do 190 seja através do Ligue 180 e também principalmente através do registro do boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Local onde além de receber o atendimento especializado como dispõe a Lei Maria da Penha pode solicitar ao Poder Judiciário as medidas protetivas de urgência que é o principal instrumento de proteção à disposição na Lei Maria da Penha é aí Alfredo delegado responsável que inclusive Alfredo atingiu a professora Bel do PT a professora Bel como é mais conhecida ela foi atingida ontem ela era acompanhante desta mulher que foi morta ela estava chegando lá no velório e infelizmente acabou sendo atingida por uma bala na perna e ela está bem ontem nós entramos em contato com algumas pessoas próximas a Bel ela foi encaminhada para o hospital está bem infelizmente a Bel do PT como é conhecida de 76 anos ela foi atingida por essa bala durante esse feminicídio registrado aqui em Três Lagoas quando esse homem de 24 anos acabou chegando ali próximo ao velório disparando efetuando vários disparos contra esta mulher que infelizmente acabou morrendo ele inclusive né Alfredo pelo que nós levantamos tinha outras passagens pela polícia como tráfico de drogas e outras situações também né e considerável que chamava atenção entre elas só pegando aqui para a gente poder falar com propriedade ameaça tráfico de drogas em 2020 aonde ele foi autuado como autor ameaça também em 2020 ameaça no mês seguinte também em 2020 duas ocorrências conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora sobre influência de álcool e a gente vê Ana que a situação acaba se agravando porque esse foi o oitavo caso de feminicídio de 2024 no estado de Mato Grosso Sul o primeiro de Três Lagoas já estávamos aí se aproximando aí para a porta do meio do ano já estávamos chegando aí no terceiro mês final do terceiro mês já prestes a entrar para o quarto mês sem o número de feminicídios ser registrado e um alto índice de violência doméstica e a gente vê que antes de findar o terceiro mês de 2024 a gente acabou registrando esse número trágico em Três Lagoas Três Lagoas que sofreu bastante em anos anteriores com os registros de violência doméstica e também com o feminicídio aonde esses crimes acabaram ganhando destaque até nacional por conta dos alto índice e também da banalidade da forma que seriam feitas por parte dos autores ou suspeitos após um desentendimento com a companheira ou simplesmente pela incapacidade de aceitar o fim do relacionamento acabando aí com a vida da ex-companheira colocando tudo enfim infelizmente é um número trágico que chama atenção por conta da falta de capacidade psicológica desses homens de aceitar o fim do relacionamento e das vítimas que acabam reféns do medo já que por mais que a polícia militar faça o trabalho de combate tentando prender esses cidadãos levando para as delegacias especializadas esses homens acabam soltos e na primeira oportunidade acabam indo atrás novamente das companheiras e por mais que esse crime tenha chamado ontem a atenção tenha repercutido ontem ainda tivemos situações de ameaças e violência doméstica mesmo com o caso desse sendo registrado aonde os homens não colocaram a mão na consciência e acabaram procurando as ex-companheiras para poder fazer aí as ameaças por volta de 22 horas enquanto caía uma chuva fina o Getan um grupamento especial tático de motos foi chamado para comparecer na rua F ali no bairro Vila Verde aonde uma mulher estaria sendo perturbada pelo ex-companheiro que várias vezes ia na frente do portão dela bater xingar e colocar fazer aí com que ela saísse para fora e do lado de fora ele com uma faca a ameaçava e sempre que ele percebia a aproximação da polícia ele saía entrava ali nos terrenos baldio e posteriormente ele trocava de roupa e voltava novamente para poder passar desapercebido por alguma viatura policial infelizmente esses casos ocorrem chamam a atenção e não há aí parece para as vítimas uma solução para se ver livre desses cidadãos que somente a cadeia somente a prisão pode dar para elas um pouco de paz assim como vimos a semana passada no julgamento daquele pedreiro que teria tentado esfaquear a esposa que teria esfaqueado a esposa que estava grávida de 7 meses e quase faleceu teve um aborto perdeu o filho em comum do casal ali e ela mesmo relatou no julgamento que a única paz que ela estava tendo era saber que ele estava preso já que o medo dela ser morta por ele era grande que ele teria jurado ela e a mesmo ficado com sequelas que dificultasse mesmo de tentar se defender dele caso ele tivesse solto tentasse novamente contra a vida dela simplesmente é um problema crônico que chama atenção e exige um pouco mais de capacidade das autoridades para poder trazer alguma solução para essas vítimas Ana tá certo Alfredo obrigada viu pela tua participação a gente lamenta muito esses casos de tentativa de feminicídio de feminicídio que tem sido registrada em Três Lagoas muito triste tudo isso que vem acontecendo esses homens que não aceitam o fim do relacionamento não deixam suas companheiras seguirem as suas vidas e acabam aí ameaçando batendo nesse caso de ontem infelizmente acabou ceifando a vida dessa mulher o que a gente lamenta demais demais mesmo já está na hora já passou da hora de ter penas mais severas algo mais sério ser feito para evitar essas situações e ter punição mais severa para esses homens aí que não aceitam esse fim de relacionamento quem sabe assim isso serve de exemplo né para os demais sete horas e um minuto agora sete um a gente fala agora sobre o dia mundial da água gente hoje dia 22 de março é comemorado o dia mundial da água entre as lagoas a média de consumo de água por mês é de 700 mil metros cúbicos o município tem uma produção de água considerada excelente acompanha a reportagem sobre o assunto a água é um bem precioso e deve ser consumido de forma racional visto que sua quantidade e qualidade estão sendo afetadas drasticamente em virtude das ações humanas estudiosos apontam que futuramente a água poderá se tornar rara caso continue ocorrendo desperdício em algumas regiões do mundo principalmente nas mais pobres já ocorre a falta de água mas muitas pessoas às vezes só se dão conta da relevância da água quando ela falta para o gerente regional da Sanessu o dia mundial da água é importante para sensibilizar as pessoas sobre o assunto é um momento que as pessoas sensibilizam novamente e volta a conscientização nas suas atividades diárias de preservar esse recurso que é de suma importância para a nossa sobrevivência o nosso corpo humano tem aproximadamente 70% de água e para conservação dos ecossistemas que a gente depende 100% da água não só nós como pessoas mas a nossa alimentação precisa de água para produzir os alimentos tudo que vem da indústria que é produzido precisa de água então é de suma importância de acordo com a Sanessu empresa responsável pelo saneamento básico do município a média de consumo de água por mês em Três Lagoas é de 700 mil metros cúbicos a produção de água em Três Lagoas conforme o gerente é alta e hoje nós temos uma produção só para você ver como a Três Lagoas tem quantidade suficiente para atender a demanda a nossa produção diária dos poços é em torno de 2.200 metros cúbicos por hora nós temos uma capacidade de exploração de 3.400 metros cúbicos por hora então a gente só utiliza em torno de 65% da nossa capacidade de produção então veja como a Sanessu de Três Lagoas tem demanda a gente tem demanda para suprir um crescimento de atendimento aos nossos clientes então a gente só utiliza 65% da nossa capacidade de exploração além de hoje nós temos também 11.000 metros cúbicos de reservação que é uma reservação também com capacidade suficiente para atender o nosso crescimento do nosso município por 15, 20 anos em Três Lagoas existem 31 poços artesianos de onde vem toda a água utilizada pela população da cidade diferente de outros municípios que utilizam também a água que vem da superfície em Três Lagoas a gente aqui é agraciado porque o nosso lençol freático ele é muito qualquer poço que você fura aqui ele dá em torno de 100 a 200 mil metros cúbicos por hora então a gente tem essa graça aqui do nosso município dessa região ser boa de água superficial atualmente existem cerca de 52 mil ligações de rede de água ativa em Três Lagoas somadas as não ativas chegam a 60 mil ligações segundo o gerente regional da Sanessu a qualidade da água em Três Lagoas é muito boa a água de Três Lagoas é uma água de ótima qualidade mas toda a água por mais que seja de ótima qualidade subterrânea precisa passar por um tratamento que é a cloração que conforme a legislação da vigente solicita por mais que a água tenha uma qualidade você precisa fazer o tratamento com cloração em decorrência da interrupção de rede Três Lagoas registra problemas de falta de água o gerente da Sanessu ressalta a importância de se ter reservatórios é uma situação que ocorre como a gente já em outras entrevistas já conversamos sobre essa situação e a importância da reservação interna que conforme as legislações vigente os clientes tem que ter reservação para suprir a sua necessidade por 48 horas então é de suma importância que cada cliente porque qualquer sistema seja Sanessu seja parte de energia ou internet qualquer sistema precisa de uma interrupção emergencial para uma manutenção então fica aqui a gente além de pedir o uso consciente diariamente que é importante também mas que cada cliente também tem a sua reservação interna para suprir as suas necessidades no momento que a Sanessu precisa fazer uma intervenção emergencial no sistema que bom né gente que Três Lagoas é uma cidade que tem água em abundância mas nem por isso as pessoas tem que estar desperdiçando água é importante fazer o uso consciente da água ter cautela cuidado reaproveitar a água a Dils falou sobre a necessidade das pessoas terem reservatórios em casa isso é muito importante ter a caixa d'água porque Três Lagoas tem registrado volta e meia problema de falta de água interrupção na rede e aí as pessoas acabam ficando sem água então é importante ter o seu reservatório a sua caixa d'água ali também para evitar ficar sem água nesses momentos que a Sanessu precisa fazer o reparo na rede e já já nós vamos falar sobre a situação dos córregos aqui em Três Lagoas nesse Dia Mundial da Água que é comemorado hoje o Antônio Luiz inclusive tem um recadinho pra gente sobre esse assunto isso mesmo Ana hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e você já parou pra pensar aí o quanto a água é importante pra nossa sobrevivência nada substitui aí um copo d'água gelada após uma horas aí de trabalho nada substitui um banho relaxante no final do dia e pensando nisso o grupo RCN e a Sanessu tem um recado especial pra você neste momento então acompanhe você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome cento e cinco litros de água que uma torneira pingando gasta sessenta e quatro mil copos de água por ano e quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta quinhentos e sessenta e seis litros de água não sabia viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena economize reutilize hidrate-se vinte e dois de março dia mundial da água oferecimento Sanessu excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul uma iniciativa Juntos a gente faz a diferença Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Forme Line Móveis Planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco São mais de trinta anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Forme Line Imóveis Planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves treze e trinta e sete Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio Siga Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Agora são sete horas e onze minutos Sete e onze Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência pela tua sintonia Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais Muito obrigada Fique à vontade para interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp também que é o 3509-7500 3509-7500 Por onde você pode comentar os assuntos que estamos abordando Pode falar para a gente como está teu bairro Pode sugerir pautas e também participar das promoções do Grupo RCN Sete horas e onze minutos A gente fala agora que o Governo do Estado tem um benefício exclusivo para pessoas em situação econômica vulnerável As famílias agora podem contar com o auxílio financeiro para o pagamento das faturas de energia elétrica por ano A reportagem é do Emerson William Famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica tem direito ao benefício Conta de Luz Zero do Programa Energia Social promovido pelo Governo do Estado A lei que prevê a iniciativa já existe desde 2010 mas foi prorrogada pelo Governador Eduardo Riedel até o ano de 2026 O secretário adjunto de assistência social Anderson Shadid acredita que o programa pode ajudar na economia do lar Nós pretendemos com esse programa aliviar as famílias de baixa renda na parte financeira para que ela possa ao invés de pagar a conta de energia comprar comida comprar remédio na farmácia Essa é a ideia deste programa As famílias interessadas em receberem o benefício ter até o dia 10 de maio para efetuarem o cadastro que é válido por um ano As inscrições devem ser efetuadas via internet através do site energiasocial.ms.gov.br O benefício só é concedido a famílias que se enquadram nos seguintes requisitos Pertencer à classe de energia residencial Consumir até 530 kW por mês Não ter mais de uma propriedade seja rural ou urbana ter renda familiar de meio salário mínimo por pessoa ou renda de até dois salários mínimos As famílias também precisam estar inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal O benefício também é garantido a pessoas com enfermidades que precisam de equipamentos elétricos na residência para o tratamento O secretário adjunto da SEAD orienta quais passos tomar caso haja eventuais problemas no cadastro Havendo qualquer dificuldade no cadastramento você pode procurar um CRAS próximo à sua residência ou qualquer unidade do mais social existente no seu município Há ainda um número de telefone disponibilizado pela secretaria para dar auxílio ao preenchimento do cadastro que é o número 3314-4866 No ano de 2023 mais de 150 mil famílias foram beneficiadas pelo programa A meta da secretaria é manter este número de cadastros para este ano 7 horas e 14 minutos 7h14 vamos ao vivo agora com Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial a gente fala agora de uma motocicleta na verdade é uma moto né Alfredo que foi recuperada aqui em Três Lagoas já já a gente vai falar sobre isso é isso né Alfredo uma motocicleta foi recuperada aqui em Três Lagoas isso mesmo Ana ontem enquanto a polícia atendia aquela violência doméstica que eu estava relatando ali no bairro Vila Verde na rua F os militares do Getan conseguiram recuperar uma moto eles que estavam fazendo ronda tentando caçar aí o autor dessa agressão e ameaça que estavam na porta da ex com uma faca eles fazendo rondas ali para tentar prender o homem achar uma moto estacionada ali em um mato terreno baldio foram fazendo uma conferência moto essa que estava com queixo de furto moto que foi levada para Depac e apreendida uma CG 150 Honda que foi recuperada pelos militares a gente está no aguardo do boletim de ocorrência com os detalhes mas o que a gente tem é que essa moto foi recuperada durante essas rondas do Getan na tentativa de prender o autor da ameaça com faca contra a ex-mulher na noite de ontem lá no bairro Vila Verde e agora Ana para a gente complementar um flagrante na BR 158 registrado ontem que deu o maior bafafá inclusive os operadores de uma empresa de monitoramento que estava acompanhando uma carga de excesso lateral que estava sendo transportada pela BR 158 com o destino a Ribas do Rio Pardo que passou pela cidade de Brasilândia três lagoas e subiu para aquela cidade quase foram jogados para fora da pista as duas carretas e também o carro de batedores por conta de um motorista de uma carreta tritrem que para poder não esperar na fila fez a ultrapassagem proibida pelo acostamento de terra acelerou o caminhão e jogou para cima ao ver que não conseguiria fazer a ultrapassagem ele jogou para cima o caminhão dos caminhões que estavam na rodovia caminhões esses que quase foram lançados para o lado esquerdo para fora da pista já que eles estavam ocupando ali praticamente a metade da pista contrária por conta do excesso lateral da carga posteriormente a esse ocorrido a polícia rodoviária federal foi chamada junto com os batedores e ambos compareceram em uma das fábricas de celulose aqui de Tras Lagoas que teria contratado essa empresa terceirizada para poder fazer aí o puxamento de retórias de eucalipto para tentar fazer a identificação de quem estaria com esse caminhão e assim fazer a autuação do mesmo para que o mesmo não coloque novamente outras pessoas em perigo mas chamou atenção o caos causado por conta da pressa desse motorista que quase matou três trabalhadores dois carreteiros e um motorista de um carro batedor que estavam ali na BR-158 em direção a Três Lagoas com uma carga com duas cargas eram duas carretas com excesso lateral com peças para a fábrica da Suzano lá em Ribas do Rio Pardo Ana que absurdo hein Alfredo que absurdo quanta irresponsabilidade nas nossas rodovias né por isso que os acidentes acontecem imprudência gente esse aí certamente deve ser dispensado pela empresa né porque as empresas não compactuam com isso né muitas vezes as empresas não ficam nem sabendo o que esses motoristas aprontam é lamentável mas é lamentável mesmo obrigada viu Alfredo pela tua participação Alfredo Neto trazendo pra gente as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas e no nosso estado também 7 e 18 a gente volta a falar sobre o dia mundial da água hoje 22 de março é comemorado o dia mundial da água nós vamos mostrar agora gente como que está a situação dos córregos aqui no município de Três Lagoas e região acompanha a reportagem segundo estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagoas o município e região tem 15 córregos que foram objetos de estudos no período de 3 anos o resultado desse levantamento será apresentado em uma palestra nesta sexta-feira pelo professor André Obiratã Rep eu vou estar apresentando alguns resultados preliminares dos estudos que a gente vem desenvolvendo aqui na região nos últimos 3 anos sobre qualidade de água mais especificamente sobre os pequenos córregos que compõem a bacia de drenagem dos principais rios que nós temos aqui na região de Três Lagoas segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campos de Três Lagoas a qualidade da água dos córregos do município de Três Lagoas é considerada preocupante principalmente devido a retirada da mata ciliar e também ao assoreamento desses córregos boa parte desses córregos estão localizados nas regiões adjacentes aqui ao perímetro urbano de Três Lagoas divisa com Selvíria com Brasilândia Inocência e o que a gente tem observado é que a qualidade de água ela está dentro de uma classificação de uma categoria ela está preocupante e essa preocupação essa classificação da água nesse contexto se deve muito às intervenções antrópicas ao uso que a gente vem praticando nas áreas de captação nas áreas de drenagem desses pequenos córregos então o problema maior que a gente percebe é a remoção da vegetação nativa da vegetação ciliar da vegetação ripária desses córregos nós temos muita intervenção com práticas que embora sejam importantes para a economia do nosso município do nosso estado mas elas precisam ter uma certa uma certa cautela muitas vezes como criação de gado plantios seja de culturas sazonais temporárias ou até mesmo de silvicultura isso acaba gerando problemas de assoreamento para esses córregos e como estruturalmente eles já são pequenos qualquer tipo de atividade que você tenha aí uma modificação na estrutura natural ou normal deles você gera alterações na sua estrutura tanto de quantidade quanto de qualidade então você perde qualidade de água você perde quantidade de água e a gente olhando um pouquinho mais à frente dentro de um contexto mais amplo de bacia hidrográfica se você afeta a qualidade e a quantidade desses córregos pequenos são eles que vão subsidiar que vão dar toda a sustentação para os rios principais por exemplo o rio Sucuriú a gente tem todo esse contexto desde Costa Rica até Três Lagoas mas ele é drenado por uma série de pequenos córregos então se a qualidade desses pequenos córregos ela é diminuída por alguma atividade gerada pelo homem ela vai estar refletindo dentro do rio principal que no caso é o Sucuriú o córrego da Onça em Três Lagoas que fica no perímetro urbano da cidade é um exemplo da falta de preservação dos córregos no município o local que já teve água em abundância atualmente está assim assoreado e com muito lixo e esgoto no local o córrego da Onça curso d'água que atravessa o município e desemboca no rio Paraná está em estágio avançado de assoreamento as Três Lagoas que dão nome à cidade fazem parte da bacia hidrográfica do córrego da Onça que corta parte dos bairros da cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas devido às chuvas dos últimos dias houve uma vazão melhor de água no córrego no entanto no período de estiagem fica boa parte do tempo seco o córrego não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes não existe um fluxo de água constante ali que nos permita uma avaliação mais segura mais correta da condição o que a gente observa é um assoreamento tamanho que muito provavelmente o fluxo de água que ainda deve existir ele já está subterrâneo então a gente percebe a água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas de períodos com baixa pluviosidade a tendência é que o rio não apareça mais ele já está fadado infelizmente a sua extinção mas de acordo com o professor é possível a recuperação do córrego claro que tem existem muitas técnicas muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos agora um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral não apenas da academia dos cientistas do pessoal preocupado que estuda isso mas também da comunidade como um todo e principalmente da gestão pública exatamente a gente é preciso preservar cuidar dos nossos córregos que dão sustentação para os rios conforme bem explicou o professor para o rio Sucuriú para o rio Paraná e é muito triste a gente ver a situação do córrego da onça como está atualmente totalmente assoreado cheio de esgoto um mau cheiro inclusive ali agora ainda está tendo até um pouquinho de água de vazão ali mas teve período que nem água tinha ali nada 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 e ali já teve muita água toda essa água da lagoa da região da cidade ia para o córrego do onça e hoje está totalmente assoreado tem inclusive ações aí na justiça determinando a recuperação desses córregos e a gente claro que vai continuar acompanhando esta situação e buscando mais informações a respeito da preservação e recuperação do córrego da onça 7 horas e 25 minutos agora 7h25 nós vamos a um intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo R.C. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389 6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas para você Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar Eu sou a casa do povo Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena Economize Reutilize Hidrate-se 22 de março Dia Mundial da Água Ofrecimento Sanesul Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul Uma iniciativa Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 29 minutos agora Muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Liobino Neto e o José Augusto são os nossos entrevistados do dia eles são anciãos da testemunha de Jeová aqui de Três Lagoas e nós vamos falar agora a respeito de uma reunião da celebração da morte de Jesus Cristo que pra eles acontece neste domingo no ano passado mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo compareceram a esta reunião Meninos, bom dia sejam bem-vindos ao RCN Notícias Eu já começo perguntando vocês são conhecidos por baterem de porta em porta falando da Bíblia para as pessoas mas nesta época do ano vocês fazem aí um empenho maior nesse trabalho por qual motivo? Sabe, todas as pessoas se empenham em ter uma vida em paz harmonia sem sofrimento farturas de alimentos serem perfeitas e nós entendemos que conforme João 3,16 Deus amou tanta humanidade que deu seu filho Jesus Cristo a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído mas tenha uma vida eterna diante de tamanho presente tamanho amor como é que nós poderíamos retribuir? claro, envolve várias obediências mas Jesus Cristo deixou bem claro algo que poderíamos fazer todo ano em Lucas 22,19 ele falou resista em fazer isso em memória de mim então todo ano nós relembramos a morte de Cristo assim como ele pediu ele morreu no dia 14 do mês de Nizam é um calendário judaico onde o nosso calendário vai cair agora no domingo dia 24 após o pôr do sol e esse convite foi entregue as pessoas em mãos outros que não estavam em casa deixamos na caixinha de correio e com certeza a nossa presença de todos lá será uma forma de dizermos obrigado inclusive até mesmo vou deixar um convite com você agora sim, muito obrigada e qual que é o motivo de vocês comemorarem essa data em diferente em períodos diferentes o calendário bíblico é diferente do calendário atual e nós seguimos o calendário judaico conforme a Páscoa no passado e conforme o equinócio da primavera passado 14 dias era celebrado a Páscoa então depois do equinócio contado 14 dias é o dia 14 de Nissan e nessa data o calendário judaico esse ano vai cair no dia 24 de março após o pôr do sol então nós seguimos o calendário lá de do oriente e a gente segue esse calendário e aqui em Três Lagoas onde será essa celebração e como será essa comemoração? nós temos cinco salões do reino e a celebração será nesses cinco imóveis nós na congregação Júpia a qual nós pertencemos nós alugamos o imóvel o salão da Simpol e vamos realizar a celebração lá no Simpol é feita uma palestra bíblica para mostrar o valor e o porquê Jesus veio à terra morrer por nós e paga algum valor para poder acompanhar ou não? lá é gratuito todos são convidados e sem sombra de dúvida a presença de todos vai ser muito boa para cada um de nós estamos lá porque nós vamos entender melhor sobre a questão do pão do vinho do resgate o que foi necessário o que precisamos fazer e uma coisa interessante com respeito a tudo isso né que nós vamos poder demonstrar uma gratidão muito grande a Deus né e uma coisa que eu vi em outras celebrações é que muitas pessoas pegaram e levavam o convite em mãos né isso é muito bom né mas lembrar todos eles que o convite não é individual pode levar quem quiser então pode levar mais pessoas para poder estar presente é aberto para a comunidade quem quiser conhecer mais um pouquinho qual que vai ser o horário? vai ser das 18h30 até as 19h30 mais ou menos mas existem vários horários né alguns vão começar às 18h30 depois o evento tem que ser após o pôr do sol tem algumas celebrações aqui em Três Lagoas vai acontecer após as 8h da noite porque existem vários locais conforme vocês explicaram tem algum site para as pessoas saberem qual que é o local mais próximo? isso tem o site jw.org lá tem embaixo da página encontro local para reunião lá se você digitar onde você está Três Lagoas Andradina ou Campo Grande vai surgir o horário e a proximidade da celebração mais próxima tem quantos locais aqui em Três Lagoas? vão ser 6 locais com a gente alugado esse salão para eventos do Simpoa 5 salões do reino e mais esse alugado e como que está o trabalho de vocês de evangelização aqui em Três Lagoas vocês continuam com esse trabalho indo em porta em porta conversar com as pessoas como que tem sido a receptividade das pessoas com vocês? com certeza nós vimos as pessoas elas quando falam sobre a morte de Cristo elas se interessam bastante e muitas pessoas por saber que quando recebe o convite sobre o endereço que é perto da casa deles próximo eles se sentem mais dispostos a ir e na realidade o ano passado também foram muitas pessoas e a tendência realmente é crescer e de um modo geral o trabalho de vocês no dia a dia como tem sido? sim, tem sido gratificante a gente vive num mundo que as coisas infelizmente vão de maior a pior por exemplo amor e bondade são coisas gratuitas e não faz bem só que a gente vê cada vez mais escasso então quando nós levamos a palavra de Deus com esperança e segurança para as pessoas nós ficamos animados porque nós vemos no olho das pessoas ainda a esperança de um mundo melhor isso nos anima a continuar falando da Bíblia a palavra de Deus é como Jesus Cristo falou que é mais felicidade em dar do que em receber e é o que está precisando hoje as pessoas precisam ter mais amor eu sempre falo que independente da sua religião ou não mas é isso que as pessoas precisam ter amor ter mais empatia pelo próximo isso está faltando muito e vocês fazem esse trabalho muito bacana e é por isso que a gente sempre fala para as pessoas receberem bem independente da sua religião ou não vocês estão levando ali uma palavra de fé de carinho para as pessoas né é isso a Bíblia tem conselhos para todos os aspectos da vida no trabalho na família criação dos filhos dinheiro ansiedade basta nós recorremos a ela e depois aplicar aí a gente consegue realmente ter a paz a tranquilidade que necessitamos para levar a nossa vida vocês tem uma estimativa de quantas pessoas tem aqui em Três Lagoas da religião de vocês testemunhas de Jeová aproximadamente umas 700 testemunhas de Jeová 700 número alto que bacana eu quero agradecer a presença de vocês deixar os microfones abertos para suas considerações finais fiquem à vontade nós gostaríamos de agradecer a você Ana o seu programa para abrir as portas para nós testemunhas de Jeová e falar um pouco sobre esse evento tão especial para toda a humanidade Jesus veio à terra e mudou a história da humanidade por meio do sangue dele da vida dele nós podemos ter o perdão dos pecados agora e a esperança de vida eterna se formos obedientes aos mandamentos de Jeová então a gente é muito grato a você ao grupo RCN e sempre está de portas abertas para nós muito obrigado com certeza muito obrigado também foi um prazer conhecer vocês também e esperamos que Deus venha me suando a todos nós e que possamos continuar nessa luta agradecendo todos os dias não só esse dia mas todos os dias esse presente que nós recebemos da paz de Deus amém obrigada eu conversei então com o Liobino Neto e José Augusto eles que são anciãos e testemunhas de Jeová sobre a celebração da morte de Jesus Cristo que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas assim como em todo mundo para saber mais gente o local inclusive próximo aí da sua casa é só vocês acessarem jw.org 7h37 intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565 São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados a Formeline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes Formeline Móveis planejados sob medida especialmente para você agora em novo endereço Rua Maria Guilhermina Esteves 1337 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Casa dos Sonhos Grupo RIC Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar Sou a casa do pouco Pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado RCN Notícias Sete horas e quarenta e um minutos agora Sete e quarenta e um Vamos agora pra capital pra Campo Grande Vamos com a participação do Gerson Vassolf Gerson, bom dia pra você Quais são as informações aí direto da CBN Campo Grande Bom dia pra você, Ana e bom dia pra todas aí em Três Lagoas também A informação de hoje é na área da política, tá? Eu tenho aí acompanhado as sessões plenárias lá na Assembleia Legislativa Então, vou trazer pra vocês um pouco da movimentação que teve ontem durante a sessão, tá? Bom, falando sobre um problema antigo aqui de Mato Grosso do Sul uma reivindicação antiga dos nossos aposentados do Estado servidores do Estado que hoje estão aposentados é sobre o desconto de 14% da Previdência Desde 2021 um decreto de lei um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa faz aí um desconto de 14% da Previdência todos os meses sobre o salário dos aposentados do Estado dos servidores do Estado Então, há mais de um ano aí eles vêm reivindicando o direito e pedindo pela retirada desse imposto do salário deles falando que muitos têm problema de saúde acaba interferindo no tratamento os remédios são caros e outros que recebem também muito pouco falam que não sobra dinheiro no final do mês Então, essa é uma reivindicação já, como eu disse há mais de um ano eles vêm acompanhando aí pautas do governo e também diversas sessões na Assembleia eles têm acompanhado e têm marcado presença ali para reivindicar seus direitos e manifestarem Bom, o que acontece? Nas últimas semanas nós tivemos eles comparecendo os aposentados comparecendo na Assembleia mas ontem foi em grande peso o que acontece? Eles tiveram apoio dos profissionais da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul Então, com o apoio desses professores desses profissionais de educação do Estado mais de 500 pessoas estiveram ontem na Assembleia e isso fez com que o plenário ficasse lotado durante toda a manhã pessoas também se alocaram do lado de fora para poderem também assistir a sessão plenária tudo isso como forma de sensibilizar os nossos deputados como forma de impactar a política e eles conseguiram ontem o assunto da Previdência foi novamente um assunto discutido na Assembleia Legislativa o que acontece? A expectativa é que um novo projeto de lei está para chegar um novo projeto não, uma nova proposta do governo está para chegar na Assembleia a primeira proposta do governo para tentar atender os aposentados seria um abono salarial de R$300 para quem recebe até dois salários mínimos isso aí chegaria a 4 mil aposentados pelo menos essa atividade mas a gente está falando de um universo de quase 30 mil aposentados então essa proposta que atenderia 4 mil aposentados não foi viável não foi aceita tanto pelos aposentados tanto pelos deputados a Assembleia criou uma comissão para intermediar esse assunto entre os aposentados e o governo do estado esses deputados então que estão aí responsáveis por continuar essas discussões os deputados são Pedro Kemp do PT Pedro Oceano Neto e também o deputado Pedro Caravina esses são os três deputados que integram essa comissão para discutir esse assunto junto ao governo eles também não aceitaram a proposta e a expectativa é que uma nova proposta do governo chegue em breve à Assembleia Legislativa então eles continuam essas discussões aí para tentar atender os aposentados o que o Pedro Kemp o deputado Pedro Kemp me disse que os deputados dessa comissão criada para esse assunto estão trabalhando é que seja aí um abono salarial de um aumento de 300 para 400 nesse abono salarial e que esse abono então chegue até quem recebe 4, 5 salários mínimos aí abrangendo essa faixa para atender pelo menos 11 mil aposentados nesse universo de 30 mil bom isso tudo é uma discussão muitos aposentados ainda não concordam com isso eles querem realmente a isenção desse imposto a retirada desse imposto a retirada dessa cobrança de 14% por mês mas tudo isso lógico tem que ser viável junto ao governo do estado junto aos planos econômicos do estado então eu continuo acompanhando toda essa situação lá na Assembleia e assim que tiver alguma novidade eu levo para vocês aí em Três Lagoas Perfeito Gerson aqui em Três Lagoas também esses mesmos servidores aposentados do estado também compareceram à Câmara Municipal como forma de protesto já pedindo o apoio dos vereadores na tentativa de sensibilizar o governo do estado para que eles não paguem mais esses 14% que realmente tem impactado negativamente no salário deles obrigada viu Gerson pela tua participação agora são 7 horas e 45 minutos 7h45 falando ainda em servidores públicos nesta semana nós mostramos aqui a paralisação dos servidores administrativos da rede municipal de ensino inclusive anteontem não teve aula aí no centro de educação infantil as atividades foram paralisadas por conta da mobilização desses servidores e na oportunidade nós solicitamos da prefeitura uma resposta diante da reivindicação desta categoria dos servidores do administrativo da rede municipal de ensino e em nota a prefeitura de três lagoas por meio da secretaria municipal de administração informa que em relação aos atos de paralisação dos trabalhadores da educação foi protocolada uma proposta junto ao sintete no dia 14 de março de 2024 onde previa manutenção da proposta de reajuste salarial de 4,62% para o grupo dos trabalhadores da educação do grupo administrativo com pagamento retroativo a referência de janeiro de 2023 com efetivo pagamento em abril de 2024 o ofício enviado ao órgão de classe deixou claro que não há previsão de reajuste no auxílio alimentação para todos os servidores municipais e que a proposta de alteração dos índices da tabela da carreira da administração deve ser avaliada no segundo semestre deste ano considerando a evolução da arrecadação municipal ao longo do ano corrente importante destacar que o reajuste previsto em lei municipal sancionada na gestão da então prefeita Márcia Moura não contemplava os administrativos da educação sendo uma reivindicação nova do sindicato da classe desanota da prefeitura em relação a reivindicação dos servidores administrativos da educação o sindicato diz que não concorda com esse posicionamento 7h47 a gente fala agora sobre saúde porque a campanha de imunização contra o vírus da gripe já começou o imunizante pode ser encontrado gratuitamente em todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas a reportagem é do Emerson William a Tátila é mãe recente o filho nasceu há quatro dias ela já se vacinou outras vezes e agora se enquadra no grupo prioritário de imunização contra a gripe no primeiro dia ela já compareceu ao posto de saúde para receber a dose é muito bom se prevenir para evitar doenças você acha que é assim você vai estar prevenindo tanto você quanto o seu filho que é recém-nascido sim exatamente quanto eu quanto os meus filhos também a campanha anual de vacinação contra a gripe já começou aqui no município de Três Lagoas neste primeiro momento chegaram mais de quatro mil doses para vacinar os grupos prioritários confira a lista do público-alvo da campanha definida pelo Ministério da Saúde Caminhoneiros Crianças entre seis meses e seis anos de idade Cuidadores de idosos Estudantes em residência médica Gestantes e puérperas Idosos a partir de 60 anos Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis Pessoas em condições clínicas especiais Pessoas em situação de rua Povos indígenas Professores Profissionais das Forças Armadas Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento Trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário Trabalhadores Estagiários na área da saúde e Trabalhadores Portuários Estes grupos correspondem a 44.719 Três Lagoenses segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde A meta de imunização é de 90% deste público O esquema vacinal é composto por uma dose a pessoas adultas e duas doses a crianças de até 9 anos que estão tomando a vacina pela primeira vez O imunizante protege contra três cepas diferentes dos vírus influenza A e B incluindo o H1N1 A coordenadora da Central de Imunizações Humberta Azambuja faz orientações para que as pessoas atualizem a vacina contra o vírus Lembrando que quem recebeu por exemplo se uma gestante já recebeu a vacina de gripe este ano nos meses de janeiro ou fevereiro ela precisa sim tomar a vacina da cepa de 2024 porque se ela recebeu no começo do ano ela recebeu a dose referente ainda a cepa de 2023 e a vacina da gripe ela tem uma atualização anual de acordo com as cepas do vírus circulante no país então a gente tem sim que vacinar esses indivíduos com a cepa de 2024 para que ela esteja efetivamente protegida contra a gripe Ainda não há previsão de expansão do público da vacina o que deve depender do número de doses distribuídas pelo governo federal Por enquanto nós não temos previsão de estar vacinando a população geral inicialmente somente os grupos prioritários e no decorrer da evolução que a gente vai ver a cobertura vacinal do município que a gente vai ter e também com o recebimento de novas doses nós teremos a resposta teremos condições de ampliar a vacinação mas neste primeiro momento durante esse primeiro mês de vacina apenas os grupos prioritários A campanha de vacinação que geralmente ocorre no meio do ano foi antecipada devido ao alto número de diagnósticos de pessoas com doenças respiratórias no país segundo o Ministério da Saúde No ano de 2023 dados do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul apontam que foram confirmados 11 casos para o vírus da influenza em Três Lagoas Duas mulheres uma de 42 e outra de 65 anos morreram por complicações decorrentes da doença A gripe ela não pode ser menosprezada porque quando você acha que está tudo bem de repente você pega o vírus e já evolui de forma grave principalmente por exemplo na gestante no idoso que são pessoas mais frágeis A gestante ela já tem uma fisiologia uma dificuldade respiratória fisiológica então você imagina ela portadora do vírus da gripe ela vai evoluir muito rápido e pode sim vir a óbito então ela não pode é uma doença que não pode ser menosprezada nós tivemos casos de gripe ano passado até o final do ano até dezembro tivemos casos que evoluíram mal da influência então a gente não imaginava ter um surdo de gripe bem em pleno verão agora são 7 horas e 52 minutos 7h52 olha só gente um projeto que visa valorizar os pratos com peixes sumatogrossenses e fomentar o turismo de pesca passou por Três Lagoas é a oficina Delícias do Azul fisgado pelo sabor que mistura cursos aí para os guias esteve aqui em Três Lagoas a reportagem é do Israel Espíndola com as belezas naturais dos rios Sucuriú e Paraná em Três Lagoas a meta é atrair ainda mais o turistas de pesca assim que o período de defesa termina turistas vêm até os rios de Três Lagoas na busca de peixes como Tucunaré Piapara e entre outros para o guia de pesca há mais de 20 anos Donizete Alves da Costa o turismo de pesca aqui no município depois de alguns anos difíceis melhorou nos últimos anos ele leva o nome da nossa cidade que é Três Lagoas que é a cidade das águas não é à toa e chamar o pessoal para cá porque a cidade oferece essa possibilidade para a gente já briguei muito pelo turismo da pesca em Três Lagoas muitos anos que eu venho brigando não sou ouvido porque a gente é fraco mas geralmente eu vejo alguma melhor estou vendo se Deus quiser vai melhorar mais ainda e para melhorar ainda mais que estes guias passaram por uma capacitação oferecidos pelo SEBRAE a Associação de Turismo Integra Costa Leste e da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas o projeto Delícias do Anzol fisgado pelo sabor onde os guias tiveram a oportunidade de aprender receitas que podem ser feitas no próprio barco para os turistas como explica Estênio Congro realmente essa oficina é de suma importância é uma parceria com o SEBRAE e a Associação Integra Costa Leste a Associação Integra Costa Leste hoje que é o presidente é o Joaquim do Nova Estrela responsável pela Marina JS nós sabemos que o turismo ele é uma experiência então nada melhor você na hora de usufruir desse produto ter contato com uma experiência bacana então essa oficina proporciona ao turista um diferencial ele experimentar um porque hoje aqui nós estamos trabalhando com os guias de pesca os guias de pesca são o produto final a partir do momento que ela esse produto você compra numa agência ou vem usufruir dele é com o guia que você vai ter o contato então esse guia tendo uma qualificação tendo uma oficina sabendo atender o turista com um diferencial é assim que a gente quer começar o turismo de Três Lagoas com essas capacitações com essas qualidades com esse trabalho bem desenvolvido então esse é o início de uma longa parceria com a Associação Integra e o SEBRAE a Brasel também a grande parceira nossa então a intenção é criar forças qualificar as pessoas e fortalecer o nosso turismo cada vez mais e melhor O projeto já percorreu várias cidades do Mato Grosso do Sul onde são cortados pelos rios e aqui em Três Lagoas quer potencializar esse turismo fisgando pelo sabor A oficina é comandada pelo chefe especializado em pescado dos rios sul-matogrossenses Marcílio Galeano que inclusive percorreu outras cidades do estado estudando e aprimorando cada prato com peixes de cada região Com certeza a gente está rodando o estado com um projeto Delícias do Anzol na verdade para fisgar o nosso turista a beleza a gente tem bonito Pantanal Três Lagoas a gente tem estava em Porto Multinho então assim isso a gente já tem agora o que a gente precisa é transformar toda essa beleza em uma experiência e nada melhor do que a gente transformar isso através do alimento através de um prato através da nossa cultura e assim transformar o Mato Grosso do Sul uma das maiores potências de turismo do Brasil A primeira oficina de capacitação mostra que é possível realizar pratos dentro das próprias embarcações com temperos e ingredientes e o carro-chefe de cada prato o peixe Para o guia de pesca Geisiel Fernando essa capacitação só veio para aprimorar ainda mais seus conhecimentos Tem um potencial muito grande esses tempos para cá vem crescendo bastante muita embarcação na água é um turismo cada dia mais melhorando tanto na questão de pescaria como na questão de passeios então assim está 100% Trelagoso está de parabéns Você acha que cursos como esse vem para agregar potencializar ainda mais a sua profissão e de outros? Com certeza com certeza tem agregado demais para a gente a gente tem aprendido demais também então assim só tem que agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui O chefe mostrou que é possível valorizar o turismo e fisgar o turista pelo sabor e cada região do estado tem seu potencial que deve ser explorado Com certeza a gente fala a comida é mão a comida é mão a comida é cultura então assim Três Lagos vai ter outro olhar aqui é Tucunaré Pantanal Dourado Pintado e assim vai então assim cada lugar a gente vai falar de técnica a gente vai falar de como transformar o alimento e conseguir dar o melhor sabor para o nosso cliente e assim vai transformar no poder de decisão quando ele for pensar em pescar ele vai pensar em Três Lagos ele vai falar cara lá eu comei o negócio eu vou voltar eu fui bem atendido então é por isso a nossa preocupação em transformar a mão de obra no principal diferencial também do turismo no Mato Grosso do Sul 7 horas e 58 minutos 7 e 58 muito bacana né quero deixar registrado aqui também gente atenção convite da Prefeitura Secretaria Municipal de Saúde convida aí a população para uma blitz educativa em celebração ao Dia Mundial da Água comemorado hoje será uma ação em parceria com a Sane Sul e a promoção da saúde e vigilância em saúde ambiental será agora às 8 horas da manhã na rua Paranaíbe esquina com a Avenida Antônio Trajano então vai acontecer uma ação em alusão ao Dia Mundial da Água comemorado hoje e o Toninho lá do Parque São Carlos ele diz bom dia Ana no Dia Mundial da Água temos uma triste realidade em nossos córregos e lagos onde se via Varjão hoje de chão duro alguns lagos secando a exemplo aí de um depois do quilômetro 10 sentido ponte do Rio Sucuriú do lado esquerdo depois do que plantaram o eucalipto no entorno começou a secar lamentável né Toninho Antônio Ramos lá do Parque São Carlos interagindo com a gente pessoal muito obrigada a todos vocês pela audiência pela sintonia pra você que interagiu com a gente muito obrigada pela tua participação pra você que só acompanhou o RCN Notícias muito obrigada pela tua audiência mais informações logo mais às 11 horas no TVC agora no portal de notícias RCN 67 também mais informações eu estou saindo de férias Antônio Luiz a partir de segunda-feira vocês vão ficar na companhia do Antônio Luiz e do Israel Espínola e depois de 15 dias a gente volta eu desejo pra você um excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formeline Móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias